Aqui galera, as chuvas na Bahia Olha só como tá aí Tá tudo cheio Tá vendo? Encheu foi tudo galera Vou baixar aqui, vou pegar o melhor pra vocês aqui Tô na roça do meu avô aqui, ó Uma pequena barradinha Aí encheu tudo aqui E agora tá mais baixo, tá ligado? Dá pra ver ali a força da água ali, ó Atrás, só aquele outro lado Me roubou aqueles pés de pau que tinha ali E tá correndo lá pra baixo Graças a Deus aqui tá tudo bem Como vocês estavam vendo aí galera Vou passar devagarzinho pra vocês observarem Mas é isso aí galera Vou ali na roça aqui, ó Agora gravar uns vídeos pra vocês Daqui a pouco eu volto, hein Pesão feio da descrama Parece um dinossauro Vou gravar a roça pra vocês ali galera Daqui a pouco eu volto, hein Olha lá Ali pra baixo ali, ó Tio punk, mas só não tem como ir lá pra agora Porque aí possivelmente tá cheio de água E o mato também deve tá grande Fique ligadinho aí galera Mas não sai daí não